O que é legal do Buiu? Queria que ele contasse aqui, aquela parte da sua família que só reapareceu depois que você ficou famoso lá no SBT, que o pessoal pintou lá. Foi, é, porque assim, depois que eu saí da Bahia, minha mãe, cadê meu filho, cadê meu filho? E ela só ficou sabendo depois que eu entrei na TV, né? Então, aí a galera ficou sabendo que... Mas a família achava que você era milionário, aqueles cachês de 200 reais, falavam, não, ele tá rico já. É, é, então. E aí começou a aparecer, ficaram sabendo que minha mãe tava me procurando. Aí apareceu o pai do Buiu, mãe do Buiu, tia do Buiu. 500 irmãos. 500 irmãos, e aí o SBT bloqueou, né? Não, não vai entrar ninguém, não. E realmente minha mãe foi lá pra me ver, aí ela foi barrada, aí depois uma tia minha foi lá com foto, comprovou, aí sim eu pude ver ela. Mas você lembrava bem da tua mãe, porque você saiu bem pequenininho. Ah, não lembrava? Cara, quando colocou ela à frente comigo, meu coração dizia, é minha mãe, mas eu... Aí quem que é essa mulher que você lembra? Eu falei, não tô lembrado assim, mas o coração puto é minha mãe. Eu sentia que era, né? E aí quando vai a tua mãe e tal, a gente tem um abraço e tal, a gente se fala até hoje. Fala com meus irmãos, eu tenho mais irmãos em barulho e tal. Mas depois o que que aconteceu? Porque esse senhor que te adotou, depois ele faleceu. Sim. E aí você ficou com quem? Então, aí depois começou uma confusão. O Carlos Alberto ficou sabendo dessa confusão, que eu ia ficar no juizado menor. Aí o Carlos Menor falou, não, eu vou adotar ele. Verdade, Carlos? É verdade ou não é, Carlos? Gente! Tá registrado, hein? Isso, você vai dormir no quarto junto com o Marcelo. Ele vai cantar umas músicas pra você de novo. E só que ele teve algum contratempo no meio do caminho, ele não conseguiu me adotar e eu fiquei com a vizinha. A vizinha ficou sabendo e... Que é aquela que você ficou alguns dias lá no cotidiano. Isso, isso. Gente boa. Gente boa, aí... Mas aí todo mundo queria aproveitar do Guiu, você pequeno ganhando uma grana, todo mundo queria pegar essa grana. Como é que era? É, porque era... É como se fosse a Maísa de hoje, né, cara? A pequenininha Maísa, né? Sim. Então eu tava no Audi, tava estourado. Então a galera queria se aproximar mesmo, né? E algumas pessoas conseguiram arrancar alguma coisa de mim, né? Tinha um outro... Eu fui adotado três vezes. É, então tinha uma família que levou uma porrada de coisa. E aí depois eu cresci, fui casar e... Enfim. Que beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?